Quando você sente essa vibe, baby, eu sei que você vibra Bota mais uma dose no copo pra calificar E eu sei que cê fica bem Cê brinca e fala que não quer mais ninguém Eu não vou namorar contigo, mas se quiser fica bem Essa vibe, baby, eu sei que você vibra Bota mais uma dose no copo pra calificar E eu sei que cê fica bem Cê brinca e fala que não quer mais ninguém Eu não vou namorar contigo, mas se quiser fica bem Se é uma noite, então só vem, não me enrola Que enrolado já bateu, baseado que a gente bola Cê saiu fora achando que eu ia te implorar Na verdade eu tô bem melhor agora que cê foi embora Bitch é que eu vim da Lama, hoje eu só quero essa Grana, duplo, multista, brama, mas me diz quem não quer Eu quero cash, fama, eu quero puxar essa Grama, cash, californiana, eu tô vivendo de trap Sem querer desmerecer, eu queria uma vibe Que a cena não tem pra oferecer Então eu fiz a minha própria e olha o que eu trouxe pra você Quando você sente essa vibe, baby, eu sei que você viz pra Bota mais uma dose no copo pra calificar E eu sei que cê fica bem, se brinca e fala que não quer mais ninguém Eu não vou namorar contigo, mas se quiser, fica bem Quando você sente essa vibe, baby, eu sei que você viz pra Bota mais uma dose no copo pra calificar E eu sei que cê fica bem, se brinca e fala que não quer mais ninguém Eu não vou namorar contigo, mas se quiser, fica bem Wow Legenda por Sônia Ruberti